E aí minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vocês vão conhecer a história de um cantor que canta piseiro, Vitor Fernandes. Várias pessoas vieram me pedindo a história aqui nesse canal, então hoje vocês vão conhecer mais um pouco da história dele. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. John Vitor Ferreira de Souza, mais conhecido como Vitor Fernandes, nasceu no dia 7 de dezembro de 1996 na cidade de Petrolina, Sertão Pernambucano. Ele que teve uma infância bastante difícil, já que eu mesmo começou a trabalhar desde cedo e com apenas 10 anos de idade, Vitor Fernandes já trabalhava na roça de Catar-Golaba. E trabalhou durante 3 anos no verdurão de seu avô. E Vitor Fernandes viveu toda a sua infância junto com seus pais no Projeto N6, um projeto de irrigação e petrolina, onde lá seus pais eram donos de um bar lanchonete. E Vitor dividiu o trabalho com o sonho de vencer na música. Diante de tantas dificuldades na roça, desde cedo trabalhando e não desistindo do seu sonho, não sabia ele que logo mais sua vida ia mudar radicalmente. E Vitor Fernandes iniciou sua carreira na música aos 15 anos de idade. E no início da sua carreira era bastante difícil, onde ele para se deslocar para fazer os shows era em um celta vermelho. E quem acompanhava ele para os seus shows era seu pai e seu irmão, e mais dois músicos. E no início de sua carreira, sua grande inspiração era o cantor baiano de Arrocha, Silvano Salles. Até mesmo no início de sua carreira, o mesmo Vitor Fernandes cantava Arrocha. E por coincidência ou não, o seu timbre de voz é muito parecido com o do seu ídolo de Arrocha, Silvano Salles. Música Aqui quem está falando é Vitor Fernandes, e eu estou aqui para tirar uma dúvida com vocês. Muitas pessoas, onde eu canto, olham para mim e dizem Rapaz, sua voz parece com a de Silvano Salles. E eu para tirar essa dúvida, estou fazendo esse vídeo. E eu quero saber de vocês, se minha voz parece com a dele ou não. Prestem atenção. Olha aí. E aí rapaziada, comente aí embaixo se vocês acham a voz de Vitor Fernandes parecer com a voz de Silvano Salles. E sua vida veio mudar quando ele gravou um vídeo caseiro cantando a música Bebe Vem Me Procurar no dia 22 de janeiro de 2019. E a sua amiga que se chama Luzia postou esse vídeo no status do WhatsApp. E Vitor Fernandes gostou e resolveu adaptar a música no piseiro. E a música fez um grande sucesso. Música E foi algo muito inusitado Vitor Fernandes adaptar a música no piseiro. Já que eu mesmo desde o início de sua carreira cantava A Rocha. Onde ele fala também que sua grande inspiração no forró era o Wesley Safadão. E teve a honra de gravar o clipe oficial da música com o mesmo. Música E o videoclipe da música Bebe Vem Me Procurar hoje consta com mais de 12 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube. E em uma de suas entrevistas Vitor Fernandes fala que o nome piseiro surgiu quando ele safadão foi gravar o videoclipe da música Bebe Vem Me Procurar. Onde eles não queriam chamar o ritmo de pisadinha. E resolveu colocar piseiro. Onde ele também ressalta que no início as pessoas estranhavam. Mas que depois as pessoas começaram a se adaptar no novo nome que eles tinham colocado na pisadinha. E para uma pessoa que teve uma infância bastante difícil. E que trabalhava na roça para ajudar os seus pais. E no início da carreira para se deslocar para os shows. E a new celta Vitor Fernandes hoje está bem demais. Em seu perfil oficial no Instagram ele compartilhou um momento especial de sua vida. Onde em um show ele cantava para 50 pessoas e com o cachê de 200 reais. E nesse mesmo post ele foi lá e colocou um vídeo de hoje ele fazendo um show para uma multidão. Música 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 E vocês lembram? Que no início desse vídeo eu falei que Vitor Fernandes para se deslocar para os seus shows ia em um celta vermelho com mais 5 pessoas. E vejam hoje com o que Vitor Fernandes vai para os seus shows. Para vocês verem quem tem luta e quem tem fé e quem batalha pelos seus sonhos sempre consegue chegar aos seus objetivos. Música E cada dia que se passa Vitor Fernandes vem se popularizando na música nordestina com várias músicas de sucesso. Música E recentemente Vitor Fernandes virou tema de orgulho para toda sua cidade, sua família e seu estado. A fazer sua primeira aparição em rede nacional no programa Se Joga da Rede Globo. Música Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E comente também qual história que vocês querem que eu traga no próximo vídeo. Um abraço e até o próximo. Música